No começo da internet, tudo era mais simples. A web era um lugar de possibilidades ilimitadas para aqueles que estavam conectados, um ambiente livre e democrático. Hoje em dia, o idealismo virou passado, grande parte da rede é controlada por corporações e o crime cibernético é uma ameaça diária. Para piorar, os governos querem monitorar a atividade na internet. A prova disso foi a revelação do Plano da Casa Branca de criar uma vasta operação de vigilância destinada a identificar os estrangeiros que representam uma ameaça para os Estados Unidos. Uma nova realidade que os internautas têm de enfrentar. Esses tipos de vigilâncias invasivas e sistemas de monitoramento estão em vários lugares ao redor do globo, então há uma enorme oportunidade para as pessoas que querem desenvolver produtos para a população em geral, no sentido de proteger suas comunicações e garantir a privacidade. O mercado global de segurança cibernética já vale mais de US$ 60 bilhões e cresce cerca de 10% ao ano. Mas embora seja possível para os usuários se protegerem, a vigilância pode ter um efeito negativo. A internet foi um sucesso porque não tinha controle do governo e estava fora do controle de qualquer corporação. Se começarmos a pensar na internet como um espaço perigoso para as nossas comunicações privadas e nossas expressões individuais, então vai realmente mudar a forma como as pessoas usam essa ferramenta. Mais de 80 fundações e ONGs americanas lançaram nesta terça-feira uma campanha para protestar contra o programa de vigilância online do governo americano. É um alerta de que a liberdade cibernética corre perigo. Obrigado. 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 Obrigado.